Bom dia pra você que acompanha a TV e Portal CM7 Brasil, sabador meu amigo! Estamos aqui na APA Móveis, direto da Bola da Suframa, não tem erro! Fica bem na frente do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, repito! Bola da Suframa, Zona Sul do Capital Amazônia, o que que tá acontecendo? Meu amigo, minha amiga, é o grande feirão de móveis da APA Móveis aqui da Bola da Suframa! Itens de 20% até 70% de desconto na loja toda, tá imperdível! Aqui já tem algumas coisas, Reinaldo, como esse ventilador da Mallory, por apenas R$ 179,00 pra você levar, meu amigo! Nesse calor que tá fazendo aqui na capital amazonense, você não pode perder! Mas também tem o que? Tem lavador aqui pra você lavar sua roupa, R$ 499,00, hein? É o grande feirão, meu amigo! Aqui do lado, Reinaldo, tem colchão, tem mais máquina de lavar! E tem ali o pessoal desmontando o guarda-roupa, por quê? Vão guardar, acabou! Não, meu amigo, já foi vendido! Já foi vendido, mas tem mais, hein? Tudo isso pra você chegar... Olha o fogão indo embora! Fogão indo embora pro novo dono! Hoje já vai ter gente que vai fazer almoço, vai fazer ali um bife, uma feijoada, um feijão, nesse fogão novo aí! E a gente vai entrar agora na loja pra mostrar pra você mais ofertas! Tem ventilador de R$ 99,00, meu amigo! Onde é que você vai encontrar o ventilador por apenas R$ 99,00? É claro! Só aqui na APA Móveis da Bola da Suframa pra aliviar esse calorão! Vem cá, Reinaldo! Vem cá, Reinaldo, que tem muito mais coisa, meu amigo! A gente vai conversar aqui com o Daniel, que ele vai mostrar mais itens pra você! Pra você que vai chegando, tem até um forrozinho, meu amigo! Pra você se divertir e aí já ir comprando e levar esses novos itens para a sua casa, para a sua residência! Essas mesas aqui, Reinaldo, estão com nada mais, nada menos do que 50% de desconto! Olha aqui, ó! De R$ 2.519,00 por R$ 1.269,00! 50% de desconto, meu amigo! É 50% de desconto! Aqui na APA Móveis você economiza mesmo! Tem sofá, tem mesa, tem geladeira, tem fogão! São itens pra você montar e compor a sua casa inteira aqui na APA Móveis! A ação começou ontem, sexta, tem hoje e até amanhã, no domingo! Vamos acompanhar aqui pra gente mostrar mais itens? Mais sofás, mais mesas, Reinaldo! Aqui tem fogão, tem fogão a partir de R$ 489,00! Me diz, onde é que você encontra hoje, nesse sábado, um fogão a partir de R$ 489,00? O fogão de R$ 489,00 tá pra lá, Reinaldo! R$ 489,00 é muito barato, meu amigo! É muito barato! Tá aqui, ó! Pra você acompanhar ao vivo, ao vivaço! R$ 489,00! Quatro bocas pra você já usar hoje, pra você fazer o almoço da sua família, nesse fim de semana ainda! Porque essa promoção, essas ofertas vão até amanhã, Daniel! Daniel, tem oferta que não acaba mais, meu amigo! Esse daqui é o Daniel, supervisor aqui da loja! Eu tô, te confesso, espantado com tanta oferta! Cara, é um negócio incrível! É a segunda edição dessa maravilhosa Mega Feirão! Só vai ser em algumas lojas da empresa, nas maiores lojas, nas megas lojas! Temos aqui agora na Bola das Framas, fizemos o Torquato Tapajós! Mas hoje, nesse fim de semana, é só aqui? Só aqui, só nessa loja! Já tá vendo, todo mundo chegando, os carros estacionando, o pessoal vindo pra cá, não tem ninguém que venda menos que a APA Móveis hoje! E é o seguinte, além de ter produtos com pequenas avarias, pequenos defeitos, com descontos que variam de 20 a 70, tem desconto também de produtos novos, na caixa, com descontos inacreditáveis! E ainda mais, ganha na hora, a partir de R$ 500,00, um colchão Slim! Leva na hora, você viu, agora há pouco o pessoal levando, todo mundo tá comprando e tá levando! É o colchão, leva ali um jogo de jantar, leva ali o colchão lá, leva o colchão e ganha um colchão! Você já pensou em um negócio desse? Onde é que acontece isso, meu amigo? Aqui na APA Móveis! Só aqui na APA Móveis! Na patrocinadora oficial do Menor Preço, aonde você economiza mesmo! Daniel, eu fico espantado porque é o seguinte, meu amigo, uma mesa com 50% de desconto, por exemplo, e aí fala, ah, não acredito que eu vou levar, vai levar e ainda vai levar o colchonete, meu amigo! Cara, é incrível, é um negócio fantástico, toda vez que a gente monta essa edição, é fantástico! Vem pra cá, vou dar uma olhada aqui! Vamos mostrar aqui, porque tá chegando a hora do almoço, tem oferta exclusiva pra quem tá acompanhando o CM7, Daniel! Consegue? CM7, CM7, quem tiver no CM7 agora, qualquer produto novo na caixa, 20%! 20% de desconto, qualquer produto? Qualquer produto novo na caixa, com 20% de desconto! Meu amigo, você que tá acompanhando, só vem agora! Só vale aqui! Só vale aqui! Tem que vir agora! Tem que vir agora! Só hoje! E aí, pra você que não sabe onde a gente tá, na APA Móveis, na frente da bola da Suframa, não tem erro! CCPA, Centro Cultural Povos da Amazônia, pra frente, é aqui na APA Móveis! Hoje tem feira aí, hoje, tem feira! Feira da DS! Feira da DS! Tem feira, tem o forrozinho rolando ali ao vivo! Me mostra, meu amigo, me mostra! Vou mostrar pra vocês agora! De R$499,00 por R$199,00! É mais de 50% de desconto? De 60%! 60%! 60% de desconto! 60% de desconto! E aí, já leva a mesa com 50%, já pega a cadeira aqui, fica uma sala perfeita! A cadeira, a cadeira, a cadeira! De R$499,00 por R$199,00! E olha só! Saindo mais uma! Saindo mais uma! Com 50%, foi isso aí? 40%, 50% com 50%! E olha só! Baixou também aqui, ó! De R$289,00 por R$249,00! E aqui, ó! Meu amigo! De R$329,00 por R$269,00! Então, não perca tempo! Vamos lá na frente! O pessoal não tá de brincadeira aqui não, meu amigo! O preço vai baixando na hora! E tem oferta exclusiva pra você que tá chegando agora! Ar-condicionado, 10.000 BTUs, de R$1.699,00 por R$1.499,00! Ar-condicionado, 10.000 BTUs, de R$1.699,00 por R$1.499,00! Controle remoto, tá? Controle remoto! Esse é controle remoto! Cidadão não tem nem o que levantar da cama! Meu amigo, minha amiga, você não tem nem o que levantar dessa cama pra ligar o ar-condicionado e gelar o seu quarto! De R$129,00 por apenas R$99,00! De R$129,00 por apenas R$89,00! Vem agora! Vem agora! Ainda dá tempo! Você leva e ainda ganha grátis um colchão! Meu amigo, esse é o Daniel! Essa daqui é a Rapa Móveis! Aqui da bola da Suframa! Não tem erro pra você! Tem gente chegando a todo momento! Tem gente ligando! Tem gente olhando! E eu tenho certeza! Que se você vier aqui na loja, você vai sair com alguma coisa! Porque o preço tá absurdamente bom! O preço tá absurdamente bom! Itens, repito pra você! De 20% até 70% de desconto na loja toda! E você ouviu aí! Tem oferta especial pra você que acompanha o site CM7! Chegou aqui! Falou que veio! Na live do site CM7! Meu amigo, você leva um item na hora com 20% de desconto novo na caixa! Olha a movimentação aqui! As meninas estão ali balançando bandeira, chamando todo mundo! E eu chamando você aqui na live pra você acompanhar! Aqui na Rapa Móveis, você economiza mesmo! Não tem erro, Reinaldo! Bola da Suframa! Essa daqui é a Avenida Rodrigo Otávio! Número 2241! Só vai até amanhã, hein? Mas hoje você encontra mais descontos aqui na loja da Rapa Móveis! A patrocinadora do Preço Baixo! Aqui você já sabe! Você economiza mesmo! Eu sou o Tarsísio Lime, as imagens são de Reinaldo Maquiné para o portal ITV CM7 Brasil! Brasil e o mundo cabem aqui, meu amigo! Grande abraço!